Eu tenho uma teoria, eu não pesquisei Aí eu vou falar o que eu acho que é Eu acho que o nome Dorama deve vir do japonês Porque os japoneses eles usam muita palavra do inglês Que eles pegam do inglês E do inglês, coisa de encenação é drama Só que eles pegam e convertem pro japonês Que tem muitos sons que eles não têm Aí vira tipo Dorama, entendeu? Eu acho que é essa que é a origem Não pesquisei, mas se eu tivesse que chutar Acho que é essa a ideia A Deise falando K-drama é um drama coreano Deve ser K-drama Dorama é de origem japonesa mesmo Então eu tô certo E acho que a minha teoria Apesar de eu não ter pesquisado Deve ser verdade Deve ser a palavra drama em inglês Que é a palavra pra inglês Pra encenação, drama Só que eles não têm o dra Aí eles escreveram Aí virou dorama Inclusive existe uma rixa sobre o uso do nome Mas brasileiro gosta de anarquia A gente gosta da sonoridade, da poesia